E o dia das mães já está chegando e ser mãe é bem mais do que carregar um filho nove meses. Ser mãe é dedicar carinho e cuidado diariamente. Nesse dia das mães, a Lavertite convida a conhecer um pouco da história de seis mulheres que trabalham em orfanatos de Teresina e carregam isso no peito. Então essa ideia realmente de que qualquer uma de nós pode ser a mãe de uma criança que possui uma realidade totalmente diferente, muitas vezes não é dos seus filhos, dos nossos filhos. Mesmo em tempo tão comuns hoje com o advento da informação, da internet, a gente sabe que ainda existe essa lacuna e essa necessidade. Aqui nos nossos estúdios nós recebemos duas mulheres homenageadas através da campanha e vão nos inspirar nessa data tão especial. Vamos ver aí algumas das fotos só para você entender e contextualizar. Olha só que lindas as fotos da campanha e você também pode acompanhar pelas redes sociais da Lavertite. Eu já estou aqui recebendo a Maria Luísa, a Malu, que é assessora da marca. Tudo bem, Malu? Seja bem-vinda. Com a gente aqui também a Marina Pinheiro. Tudo bom, Marina? Ela que é gerente da casa Reencontro há um ano, é assistente social por formação e ela vai já contar como é que é essa rotina de trabalho para a gente de cuidar e lidar com essas crianças. E também a Socorro Sena. Tudo bem, Socorro. Ela que é supervisora de plantão do lado de Maria. Lá da criança, perdão, gente. Lá da criança e já foi cuidadora da casa. E você já está lá há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Primeiro, Malu, como foi conceber essa campanha? De onde que veio também essa super ideia, né? É assim, a Lavertite quis mostrar um pouco da realidade de mulheres que trabalham em lacunatos. São crianças que não têm mães, não têm pais. Às vezes têm, mas estão afastados da sua família. E mostrar essa outra realidade que é tão comum, mas às vezes para a gente, né? A correria do dia a dia, a gente não se dá conta de que tem tantas crianças sem família. E a Marina e a Socorro, elas cuidam diariamente dessas crianças. Estão nesse dia a dia, dando amor, carinho e outros cuidados, né? Que essas crianças precisam bastante. Além delas duas, mais quatro mulheres que participaram da campanha. Tem aí as fotos, gente. No total foram seis mulheres. E aí, uma forma também de homenagear, homenagear essas mães que dedicam suas vidas a essas crianças também. E assim, também a gente casou a campanha, né? A história dessas mulheres com a questão da campanha de doação, né? Porque essas crianças sempre precisam, assim, mais de fraldas descartáveis. São casas mantidas pelo poder público, né? Mas elas sempre precisam de roupas, de material de limpeza, de material de uso pessoal, shampoo, condicionador. Então, a Laverti, durante todo o mês de maio, está recebendo doações nas lojas que vão ser entregas depois para o lar da criança e para a casa reencontro. Bom, então vamos conversar aqui com a Marina. Tudo bem, Marina? Mais uma vez, seja bem-vinda. Como é que é a dinâmica lá? Porque eu imagino que vocês acabam se envolvendo muito com as crianças também, né? Sim, a gente passa a casa 24 horas, né? E eu, como gerente, passo um bom tempo na casa. Eu costumo falar que lá é praticamente minha primeira casa do que a minha própria casa, né? Porque a gente passa muito tempo interagindo com as crianças, muito tempo convivendo com as realidades dessas crianças, né? Então, é muito importante esse nosso convívio com elas, a nossa amizade, né? Escutá-las, ter todo esse direcionamento com elas. Aí, você já está lá, o microfone dela está ok aí, gente? Você já está lá há um ano? Sim, eu estou lá há um ano. Então, eu acho que fica até mais recente para você lembrar para a gente o que mudou na sua vida um ano após a sua entrada lá, esse antes e esse depois. A casa reencontro, na verdade, é uma missão na minha vida, né? Foi algo que foi realmente direcionado pelos planos de Deus em minha vida. E a casa reencontro mudou, mudou o meu coração, muitas vezes, deixou o meu coração mais dócil para essas realidades, que muitas vezes a gente traz alguns julgamentos, né? Sobre essas famílias. E a gente acaba convivendo com essas crianças, convivendo com essas famílias, fazendo esse trabalho social com as famílias. E a gente acaba percebendo, na verdade, que cada um tem sua história de vida. Então, mudou completamente a minha visão sobre essas vulnerabilidades sociais e pessoais. Aí, gente, é muito bonito ouvir esse depoimento. E acaba que a história delas, né, Malu, deve tocar também em outras pessoas, porque você também pode ajudar. E ela vai te estar dando essa possibilidade para que você também ajude. A Socorro já tem um pouco mais de tempo lá no Lá da Criança, sete anos. Você tem filho, Socorro? Meu único filho é de lá, adotado. É de lá. Olha, então conta pra gente como é que foi esse encontro, na verdade. Bom, assim que eu cheguei no Lá da Criança, ele também era recém-chegado. O David, inclusive, tá ali. Ele tava, o quê? Com uns dois meses que tinha dado entrada no orfanato. E eu simplesmente cheguei e olhei, como sempre, todas as crianças que chegam, a gente vai lá, tem essa curiosidade de conhecê-las e dar aquele carinho. E aí eu fui me apegando, apegando ao David. E eu comecei a levar pra casa, que você, não sei se vocês conhecem, o programa, né, Padrinhos do Coração. Padrinhos do Coração. Aí eu comecei assim, levando pra casa no final de semana. Ele passava o quê? Um fim de semana? É, eu levava na sexta e trazia de volta na segunda. E aí vocês foram convivendo, convivendo. Convivendo e o amor foi crescendo. Aí terminei adotando. Gente, e aí ele já tá com você há quanto tempo? Hoje ele já tem seis anos. Eu o peguei com seis meses. Ai, meu Deus, que amor mais lindo. Olha aí as fotos de vocês dois. Mas assim, durante sete anos lá dentro, imagino que você também se afinizou com outras crianças. Sempre, sempre tem uma que chega e a gente se apega, vai embora. A gente chora, inclusive. Eu, como outras cuidadoras lá da casa, a gente chora quando uma criança vai embora. A gente fica assim, às vezes a gente fica alegre pelaquela criança que encontrou uma família. E às vezes a gente fica também triste porque ela tem que nos deixar, né? Você até se emociona quando fala. Nem mais. Você até se emociona. Até hoje eu ainda não me acostumei a falar desse assunto assim sem me emocionar. Elas são de mãe e filha com relação a meu filho e qualquer outra criança também lá do orfanato. É, e eu acho que isso toca, eu acho que a todos nós. É uma data muito emblemática, muito importante. A gente sabe de algumas mulheres que não podem ter filhos. A gente sabe de algumas pessoas que, às vezes, querem ajudar, não sabem como. E através do exemplo de vocês, a gente consegue ampliar esse olhar ainda mais. Então, esse programa, inclusive, como é que faz para participar? Tem que fazer cadastros? É, você pode estar indo ao lado da criança, de segunda a sexta, a falar com o pessoal do serviço social. Elas fazem uma pequena entrevista com vocês. E aí elas marcam para conhecer a tua casa, alguma coisa assim. Mas nada complicado, não. Tá aí, viu, gente? Porque às vezes a gente coloca tantos empecilhos. Ah, não, não vou fazer. Eu não quero, às vezes, não quero ter tanta responsabilidade. Você não imagina a mudança que você vai estar causando, o impacto que você vai estar causando, de amor, de carinho, na vida dessas pessoas, né? O olhar o outro é realmente muito importante. Então, tá aí, fica esse exemplo para que a gente também possa seguir, possa participar também da campanha. Malu, reforça, quais são os tipos de materiais que estão sendo arrecadados para a doação posterior? Ó, durante todo o mês, em todas as lojas, nós estamos recebendo material de limpeza, né? Água sanitária, desinfetante, detergente e material de uso pessoal das crianças. Xampu, condicionador, colônia, né? E fraldas descartáveis. Os tamanhos aí, geralmente, M, né? M, G, extra G. M, G, extra G. E no lado da criança, como tem crianças especiais, que agora já são adultos, né? Porque essas casas de acolhimento, elas recebem crianças de 0 a 12. Mas tem crianças com deficiência, que não são adotadas, não tem como sair para outro lugar, né? O lado da criança tem essas crianças, esse tipo de criança, que não é mais criança, já tem 30 anos. Então, recebe também fralda geriátrica. Então, quem puder estar doando, né? A campanha é Seja Uma Mãe, participa com a gente, vamos levar um pouquinho mais de carinho para essas crianças que estão lá. O lado da criança tem mais de 40 crianças e a Casa Reencontro tem mais de, tem umas 25, né? 26, né? Então, todas elas estão precisando de carinho. Então, tá aí, gente. Seja Uma Mãe também. A gente sabe que sempre fica nessa correria do fim de semana, às vezes comprar um presentinho para a mamãe, que também é muito válido. A gente precisa, não é, acarinhar também nossas mães. Mas aí, é bacana porque a Laverty estende essa promoção até o fim, essa doação, na verdade, dessa campanha, até o final do mês de maio. Então, dá sim para você participar, desprender um tempinho aí, tá bom? Fazer essa doação e ser realmente uma mãe na vida de alguém. Parabéns pela história de vocês. Parabéns também às outras histórias que foram contadas através da campanha. Você aí que está em casa pode saber mais informações, dando uma olhadinha nas redes sociais da Laverty, tá? Coloca aí na tela. Você encontra todas essas informações no Instagram, arroba moda lavertu e também no Facebook, facebook.com.bramoda.lavertu, tá bom? E olha, não esquece que também a Laverty está com campanha para presentear no Dia das Mães, viu, gente? Blusinhas lindas com preço para lá de acessível, com uma sacola também que já vem com uma mensagem super bonita, não é, Malu? Tá tudo preparado. É da Mamãe Charmosa, certificado de Mamãe Charmosa. Tem muitas opções de presentes, né? Para a mãe, para a sogra, para a tia, para a madrinha. É, então, até domingo a gente vai estar aberto, todas as lojas, dá tempo de comprar e garantir o presente da mamãe. No domingo vai estar aberto também? Sim, da loja do shopping, sim. Ó, para os de última hora, como algumas pessoas que eu conheço, tipo eu, brincadeira. É, vai estar aberto também para facilitar aí a nossa vida, tá bom? Teresina Shopping, Shopping Kilpoti, Shopping Riverside. Esse horário especial para os shoppings, não é isso, Malu? E na Rua 3 de Maio também tem o endereço do centro, que funciona como centro da cidade. É, amanhã a loja do centro vai estar aberta também no horário da tarde, até às 18 horas, né? Muito bom! Então, tem um tempo aí para garantir o presente. Olha aí, algumas das novidades também na tela, as blusinhas que todas nós somos apaixonadas, as camisas também. Tem calça, tem pantacurra, tem saia. Tem muita opção de azul e branco, né? Tem muita gente que usa no mês de maio, muitas mães que usam, né? Também tem muita opção de presente. Então, tá aí, gente, para você presentear também lá, vestir. Mamães lindas, um beijo para vocês, tá? Parabéns pelo trabalho. Bom, agora eu peço a sua atenção para falar de um assunto...